Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de The Forest do canal e hoje eu vou enfrentar aquele gordão ali, cara, vamos... Basta em cima do Muro White. Nossa, tem... ferrou. Tem aranha também. Ai, ai, ai. Será que daqui dá dano, velho? Meu Deus do céu, ferrou muito. Sai daqui, touro. Ah, não, ela pulou, mano, vai se ferrar. Sai! Ai, ai. Ai, ai. Que isso? Ah, mano, mas elas... Todo mundo me foca, gente. Ainda bem que eu estou invisível. Morreu, morreu. Falta só o gordo. Rafa, cara. Ai, ai. Estou me afogando. Ai, não, não pula. Acabou de ser minha armadura. Eu não sei porque a armadura tem um milhão de anos. Nossa senhora do céu. Nossa senhora, Rafa! Vai para cima! Rafa! Cadê você? Rafa! Vem, não, 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 não. Eu não tenho o que comer, velho. Oi, deixa eu te reviver rapidinho. Oi, White. Vé, você tem noção que ele pisou e eu saí voando? Olha para cima, eu só vi você voando também, bot. É meu. É meu. É meu aqui também. Achei fácil. Não valeu, eu estou sem dúvida. O que? O que? O que? O que? Galera, para quem não viu o último vídeo, a gente ainda, infelizmente, tem que caçar... é carne seca comer a gente tem que passar no racon que é o guaxinim carga até agora não achamos essa porcaria então vamos lá deixa eu dar uma procurada aqui eu até tinha achado um correndo porém como é que ele é mas ele é preto e branco correto ele é preto e branco bem pequenininho parece um esquilo ferrou mano bem pequenininha esse que tá aí que tá o problema sacou não tem como achar no meio dessa mata como é que eu vou receber ele sai correndo então tem que ser uma flecha que eu dali eu ouvi alguma coisa ali eu tô vendo coisas eu estou organizando aqui é cara eu dei uma olhada na wiki falou que por aqui e spawna mano bem na frente da nossa casa e mara que seja verdade os quilos daqui mano e de errado já chega o tubarão é um esquilo daqui o esquilo só da carne não cara falar a wiki falou que tem uma acampamento mini acampamento zinho aqui ali acampamento zinho ali e do lado do acampamento mais um pouquinho pra cá é o lugar do jacu eu tenho que olhar com muita calma porque cara como é que eu vou ver um bicho porque aquele estilo nem como tá maldita hora pra eu tá rodando esse jogo no alto mano isso tinha que tá no mínimo sem grama o densa e agora agora a gente tem que procurar dois o primeiro que passa um coelho correndo você vai seguir ele e você percebe que não é o que você tá procurando como o coelho é marrom white eu sei mas quando você só vê uns bichinho correndo assim não eu nem tire direito como que é afogado em bicho se bem que eu tô precisando de pena né cara falta uma cara como é que eu vou achar esse bicho pra que que a gente quer roupa de frio mesmo eu pensei que era de jacaré essa porcaria por isso que eu falei pô tá fácil porque eu sei onde arranja jacaré o que que foi achou e achou aquilo maldito a esquilo mano e a gente achou esse bicho em algum lugar mano que não deixa eu ver se você for ver lá naquele negócio lá do negócio lá vamos ver já achei o goleiro europeu guaxininho ainda não achei ele mano o lagarto guaxininho também não achei eu acho que deve ser igual o tubarão tem que dar um hit nele para descobrir o bicho tá ligado é isso que eu não descobri o tubarão eu dei a flechada na cabeça dele por cima da pedra logo eu descobri ele tá deixa eu voltar para o ponto de origem lá porque eu já me perdi lá em cima de onde eu tô tô procurando casa correto tem a cachoeira aqui bem aqui é aqui cara é bem é bem aqui achei um achei achei um me diz que eu não perdi ele porque eu vi uma bunda branca não é mano esquilo tem bunda marrom eu vi ele correndo ele é meio lerdo você mas aí toma a mão eu tinha visto desgraçado você não viu é uma lesão de ótica é um esquilo não era bem ai meu deus galera já voltei cara vou dar uma procurada aqui porque senão vai virar a rã tem simulatores aqui mano tá quase galera voltei aqui rapidão achei um rato matei boa moleque eu descobri cara que eles só espalham a noite é que burro tá deixa eu ver se eu acho mais um aqui para o white porque ele tá sem mano cara o white ele é tipo cinza tô procurando aqui e meio e tipo ele é muito mais gordinho do que um coelho eu não sei o bicho chato que você falou o gordão deixa eu agachar aqui no cantinho que eu acho que eles não me viram não aqueles viram já tô tretando e aí o que é que eu tô com pouca estamina cê vem testar comigo eu a mafa amiga Estou sem comida. Vou morrer. Você vai morrer? Estou junto com você. Estou sem comida. Vamos procurar o último racoon. Torrava. Torrava o que? Comida. Eu necessito. Eita. O que foi? Só dá para entregar de um. Já melhorou bastante. Cadê? Come chicória. Não tem chicória ali? Tem. Daqui a pouco. Em volta dessa árvore aqui tem, mano. Deixou onde? Em volta dessa árvore aqui. Essa árvore grande? É. É, mas se tu achou aqui não vai ter mais, eu acho. Não é preciso que só tenha um, mano. Só precisa de um, né? Então vamos para outro lugar. Vamos para aquele lugar que você estava lá. Cadê? Tu achou um lá? Não. Então vamos para aquele lugar lá. Deixa eu ligar aqui o... Achei. Cadê? Matei. Matou? Matei. Aqui. GG, moleque. Boa. Deixa eu só ver se a gente precisa. Pera de guaxininho. Só dá para fazer roupa de frio com ele. Fechou, moleque. Acho que eu vou fazer aqui mesmo. É, eu não tenho as coisas para fazer aqui. Vou correr até em casa. Parei. Ele veio de brinde, velho. Eu do nada estava andando assim e já... Ah, brincou comigo. Procurando esse aqui foi. Eu não tenho... Faltou uma corda. Eu tenho. Bota um milhão de pele aqui. Eu tenho. Não, já foi. Ah, meu Deus. Cadê? Equipa tua aí, mano. Eu não tenho. Eu preciso voltar lá para fazer lá. Eu quero ver como é que vai ficar. Caraca, mano. O bagulho... Nossa, velho. O que ele recupera? Eu estou... Eu estou quentinho. Easy. Não tem comida, velho. Chicória. Olha o tanto de bicho aí, mano. Eu vou desequipar minha roupa aqui porque eu não quero perder ela. Tem bicho aqui dentro. Remover. Ah, vai estar quebrando a casa. Meu Deus, mano. Mata. Que isso? White, que porrada é essa na casa que está andando? Estou falando. Mano, então... Pega o arco. Eu vou morrer. Meu Deus do céu. Meu Deus, quanto bicho. Acabou. Acabou minha flecha. Pega dos corpos dos mortos. Sobrou um coco... Vamos dormir, mano. Pelo amor de Deus. Quê? Vamos dormir, por favor. Vamos. A gente tem que terminar esse muro, mano. Sim. Caraca, moleque. Cadê White? A gente tem que terminar esse muro, mano. Pelo amor de Deus, mano. Falta 60 madeiras. Deixa eu fazer minha roupa lá. Vai fazer tua roupa que eu quero ver como é que vai ficar. Posta. Vamos lá. Então... Tá, faz enquanto eu estou coletando aqui. Quatro de Javali. Seis de Servo. Uma hora vai dar certo. Quatro de Javali. Seis de Servo. Uma. Vai ser de Duas cordas e dois barbantes. Dois panos. Dois pano. Rafa. Oi. Acredite não, mas acho que vai faltar uma de cervo Ah, brincou Eu tenho uma de coelho aqui Faltou uma de cervo? Faltou Veste essa daqui, cara Eu quero ver como é que vai ficar Ah, não dá pra te dar Ih, se ferrou Ah, não queria faltar uma, cara Deixa eu só pegar mais flecha aqui Oito penas, que isso Tô com treze só, mano Tô com aí Ah, não Aqui Obrigado Foi cinco Não, mas tá bom Tem cervo pra cacete aqui em cima Deixa eu só conferir aqui, velho Nessas que tão aqui Hum É A de cervo eu botei tudo na esquerda Mas se bem que eu passei por um milhão de cervo Agora eu não matei, cara Ah, parei, velho Ah, essa saga da roupa de frio tá difícil Mano, a coisa mais difícil que eu já fiz Foi essa roupa de frio Ah, agora que eu quero o cervo não tem nenhum, mano Enquanto eu tava aqui procurando o gaxaninha eu passei por cinco Aí, cadê? Achei um Achei? Achei? Não É um galho Aí, vou te contar, hein, mano Ip Cadê os cervos, cara? Cadê? Que isso, gente Obrigado, cervos Mano, what the fuck Achei um Ei, errei Uma Dois, três, quatro, cinco Quatro Capita Ah, não, mano Pelo amor de Deus É mentira isso Que é dor na cabeça Mata, white Que eu acertei dois tiros na cabeça do cervo E não morreu Ip, cervo É, tecido Coelho Coelho Matou, matei, matei Oh, moleque Ó, deixa eu ver na cabeça dele, ó Uma Ah, não Foi dor no peito É, falta uma de cervo É isso Tá aqui, tô levando pra casa A recompensa, cara Finalmente Queira Eu tô na merda de vida Muito feliz com isso, Rafa Dificuldade O Dora que eu matei um guaxinim E não descobri o guaxinim Eu descobri sem Mano, na hora que eu vi ele Eu tava mirando com o arco Porque Pra lanterna Pra eu enxergar pra frente Quando eu vi ele Eu fui tirar o dedo do W E apertar o F12 Pra começar a gravar Ele saiu correndo Eu descobri na hora Eu nem atirei nele Eu aqui Eu aqui Eu aqui Uma Boa, moleque Agora vamos lá Uma, duas, três, quatro Cinco, seis Um, duas, três, quatro Duas de coelho Uma de guaxinim Duas cordas Faltam Dois tecidos Aham, moleque Caraca Calma, deixa eu ver um bagulho aqui Olha no peito Tem um Calma, eu quero ver um bagulho aqui Calma aí É a cabeça de um servo No peito, cara Easy Como é que eu desequipo O bagulho é G Sim, mano Tem um Caraca Mulher Olha pra cima, capita Não, vem aqui Desse lado aqui A gente só tá batendo Desse lado aqui Não, você tá na sombra Aí, muito bom, cara Easy 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 Lemos Queasy Galera Então aqui a roupa de frio Tá equipada Junto com a minha É nóis Easy Cara, foi difícil Esse episódio foi o mais difícil Que a gente fez De encontrar Porque não foi só um episódio Foi com uns Tava que no episódio 26 Não, tá no episódio 27 Foi uns 30 episódios Foi uns 30 episódios Só procurando essa roupa Então é nóis Deixe seu like Passa do canal Não, esqueci Eu sempre esqueço Galera É uma coisa que eu tirei É permitir Permitir destruição De construções Vocês tinham falado Que os bichos Não destroem Que a gente não destrói Batendo Isso é verdade Mas pelo que eu tô percebendo Eu acho que nem os bichos Que susto, mano Tão destruindo, cara Que teve um bicho Que tava batendo aqui Não destruiu em nada Então acho que eu vou botar De volta Eu vou permitir De volta Porque o bicho Ele tava batendo Aqui nessa porta E não deu dano Pois é Então eu não sei se Sei lá, mano Vou deixar Eu vou deixar com o legulho de volta Então é nóis Deixe seu like Passa no canal do Do light Que não tem Não esqueço É porque eu gravo com bacon Não esqueço Então é nóis Valeu Falou e Pui Falou Lá, 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 lá Be careful When you wish About the highlight Eu vou deixar com o legulho de volta